A Operação Êxodos 2, deflagrada no município de Eirunepé, no interior do Amazonas, resultou na prisão de dois homens envolvidos na morte do Francisco Elias da Silva, de 34 anos. O homem teria sido morto a facadas em 2019 e a dupla estava foragida desde então. Isaías Barbosa Gonçalves, de 23 anos, e Erivan Silva dos Santos, de 20 anos, foram presos depois de serem foragidos há pelo menos três anos aqui no estado do Amazonas. Segundo o delegado de polícia do município, os dois homens já têm passagens pela polícia por tentativa de homicídios lá no município. E a operação foi deflagrada com o intuito de combater essas práticas criminosas no local. Isaías vai responder por homicídio e Erivan por tentativa de homicídio. Os dois estão presos na delegacia da cidade e estão à disposição da justiça.